Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, lembrando né, se você não assistiu o vídeo de ontem aí, Platinovski, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá, já se inscreve e deixa o like no vídeo, bem. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo de ontem, beleza, Platinovski? Bom, galera, como eu tinha falado pra vocês, ia postar o vídeo aí do Projetivo, né, tropa? Até tinha quitado, galera. Na verdade, não tinha quitado, né, tropa? Eu tinha saído do servidor lá pra poder entrar no Projetivo, por causa da atualização, né, tropa? Fui ver, conferir o que tinha mudado, essas coisas. Porém, Platinovski, o tempo que eu fiquei jogando Projetivo, galera, a minha base acabou caindo em decay, né, tropa? E o Projetivo ainda acabei me lascando, né, Platinovski? Porque atualizou, galera, mas só que atualizou só pra mudar, tirar aqueles bugs, né? Não atualizou pra poder vir um mapa novo, as coisas novas que vai vir no jogo, né, tropa? E acabei me lascando, né, bem. Aí por isso que eu nem postei o vídeo pra vocês aí do Projetivo, tá, tropa? Mas dia 2 agora, se eu não me engano, já vai vir a atualização. E aí eu trago o vídeo pra vocês e a gente já volta a jogar normalmente o Projetivo, beleza? Ó, os pratinhos estão online aqui aí, né, tropa? Exuparam a base aqui, os platinhos desgraçaram, mas vai tomar raid do mesmo jeito, Platinovski. Vai tomar raid pela bomba óleo, pra prender, bem. Platinho! Vai prender a chamar o alfa de hack, bem. Ó, por dentro tá de pedra ainda, tropa. É, por dentro tá de pedra, ó. Aí, tá de madeira, meu amigo, jogando a brava. Platinho! Já tomou o famoso hoje, Platinovski, que tá preparado, bem. É, tropa. Ah, cadê a porta? Vou dar uma olhada. Aqui, tropa, ó. Já hackeei todos eles, tá? Aí, na hora que eles estiverem, off em aqui... Ah, nohide o nome do clã deles. Nohide? Nohide? Você vai ver o nohide, pra gente. Vocês vão tomar raid sim! Não é nohide, é sim raid! Opa, boa! Abre mais porta aqui. Vai, abre, abre só mais uma. É, por dentro tá de estilo, tropa. Isso, fica zoando aí. Daqui a pouco nós vamos ver quem que vai zoar quem. Vamos ver quem que é esse aqui. Tá hackeado? Tá. Beleza, todos eles já estão hackeados, tropa. Então já sabe, né? Dormiu, a base sumiu, bem. Vai acordar todo mundo na praia, ó. Por dentro de pedra, de ferro. Limpada nas forjas aqui, né, tropa. Vou guardar o luxo no gabinéis. Minha outra conta, deixei ela fabricando pólvora. E aqui, tropa. As bombas tá todas fabricadas já, galera. E agora você já sabe, né, tropa. Dormiu, a base sumiu, bem. Só esperando, galera. Ficou off e já era, bem. A base vai sumir. Vamos acordar na praia, tropa. E eu vou raidar, galera. Se a base já estiver de estilo, eu vou raidar. Provavelmente vai estar de estilo, né? Mas eu vou raidar com bomba óleo, galera. Pra quem não sabe, na parede de... Ó, tá todos eles online. Caraca. Vamos esperar, tropa. Enquanto eles ficam online ainda farmando, né, bem. Que é escravo do Alpha, né, Platinum? Já sabe. Enquanto eles farmam, o Alpha vai fazer sala de cartão, né, bem. Que depois, enquanto eles ficarem off, aí eles vão estar com a base cheia de loot. Que eles estão farmando agora. Estão todo mundo online. Depois eu vou lá buscar meu loot, né, tropa. Eu deixei... Eu aluguei pra eles o loot, né, tropa. Só que eu aluguei com juros. Então, quanto mais tempo demora pra ir lá buscar o loot, raidar eles. Mas eles vão ter que conseguir loot pra base, né, tropa. E aí, depois, quando eu for ir lá buscar, eu vou estar cheio de loot, bem. Platinum! E a Corona Praia hoje, pra Tinovski, deixa o like no vídeo, viu, bem. Será que veio alguma coisa boa? Já mudou a trade zone, tá, tropa. Então, agora a chance de vir coisa boa é muito grande. Aí, apesar que não vem nem dinamite. Caraca, sempre vem dinamite, tropa, na sala azul. Nessas caixas de arma ali, ó. Nem isso não veio. Caramba, meu amigo, jogando brava. Bom, vambora, tropa de Platinum. Aí, galera, parece que os caras ficam off, hein. Deixa eu ver, deixa eu ter certeza. Ó, todo mundo off, tropa. É agora, bem. Todo mundo tá aqui, beleza. Tem só... Pior que um deles da liberação, tropa, e nasce no local aleatório do mapa. Só pra não ficar perto da base. Aqui na base mesmo tem só três. Ó, tá de pedra por dentro. Boa, e não upar, tropa, tá vendo? Galera, vocês viram. Pra quem não viu o vídeo de ontem aí, tropa, assiste o vídeo de ontem pra vocês entenderem, galera. A quantidade de forja que tinha nessa base. É muita forja, galera. E tudo queimando ferro, queimando sulfur, queimando carvão. Os caras é muito farmador, tropa. Esses platinos que eu tenho um cabelo pra eles. Esses platinos que tá farmando bastante. Ah, mas é um servidor fúria. Ah, mas é um servidor fúria. Pior que não, Platino. Quanto mais fácil é o servidor, mais preguiça dá nos platinos. E esses platinos aqui, eles não tão com preguiça não, tropa. Os caras tão farmando mesmo. Isso aí eu tiro meu chapéu. Tão de parabéns, viu? Bom, por dentro, por fora ali tá de... Bom, vai lá na base buscar bomba, galera. Aí, tropa. Voltei aqui com as bombas, mais um pouco de bomba. Até agora ninguém apareceu aqui. Eu fiz isso aí, galera. Quebrei a parede ali. Com 10 bomba óleo e fiquei esperando um pouco, tropa. É a estratégia, tá? Porque caso tiver alguém que eu ainda não hackeei, né? Que eu esqueci de hackear e que esteja aqui na base, esteja permissão, alguma coisa assim. Eu não vou... Eu não vi, né, tropa? O cara pode acabar aparecendo aqui e acabar me dando counter-highs, né? E eu posso perder todas as bombas que eu tô gastando. Como não apareceu ninguém, já sabe, né, bem? É, até combinou, tropa. Como não apareceu ninguém, já sabe, né, bem? Platino! Rimou, Platino, olha isso aqui. Ih, por cima tá de... Filha da mãe, coloquei 30 bombolas aqui, tropa, ó. Era só 10. Platino, desgraçado, me enganou. Por cima ali tá de pé, né, tropa? Bom, Platino, toda vez que eu dou a liberação aqui, galera, é porque eu tô indo na base buscar bomba, tá? Eu tô teletransportando as bombas pelo... Posta aqui, tá, tropa? Aí eu corto o vídeo e quando eu dou liberação já volto aqui. Aí, ó. Eu vou pular... Ó, pra vocês terem uma ideia, tropa, é por isso que eu falo. Os Platino quando vai fazer base, tem que prestar muita atenção pra que cuba a base pelo gabinete. Não fica o bando, é, base, parede pro parede, não, que vocês vão tomar o famoso raid, bem. Ah, bama! Opa! Quase que eu morro na bomba aqui, hein, tropa? Faltou duas, três ainda, eu acho. Três, pô. Ah, tá de estilo, ó. Tá vendo? Ó lá, tá vendo, tropa? Tem uma parede de ferro onde eu ia raidar. Só que como eu vi o teto aqui de pedra, ó, eu vou pular tanto a parede de ferro contra a... Não, esse roof de pedra aqui eu vou ter que raidar igual. Não, não preciso não, é, ó. Só raidar o teto aqui de estilo, ó. Ah, mas no vídeo de ontem lá, tropa, como eu tava... Como vocês viram, tem um roof, né? Então o gabinete tá grifado no roof. Então eu vou ter que raidar aqui na parte de trás mesmo. Seis cem das bomba-olhas, né, tropa? Mas eu ia caçar setecento, né, tropa? Eu ia caçar cem na parede de ferro, mais daí no roof de pedra e mais seiscentos. Na parede de estilo... Já economizei sem bomba-olho, né? Sem não, né? Porque eu usei trinta ali à toa, né, tropa? E aí, ó, parede de estilo, ó. Aqui tá de estilo também. Se tivesse de ferro aqui, tropa, imagina. A outra de dentro. Eu vou ter que ir lá na base buscar uma doze, tropa. E vou voltar aqui. Beleza? Pegar uma dozinha aqui, tropa. Tive que ir lá na base de novo. Opa! É a parede com janela, tropa. Cadê? Mas não tinha grifado, não? Não era um roof que tinha aqui? Tropa do céu. É uma parede com janela, só que não tem janela, tropa. Deixa eu raidar isso aqui só pra mim ter certeza, tropa. Meu amigo, eu quero na brava. Galera, vou raidar essa base com duzentas bomba-olho. Não, sem bomba-olho, tropa. Mas só esquece o que tem aqui, ó. Eu vou raidar isso ali, galera. Ó, tá vendo lá, tropa? Tem uma parede com janela, ó. Só que não tem janela. O patinho não colocou janela, ó. Tá o buraco. Então se eu raidar aquele teto de ferro lá, vai tá aberto aqui, tropa. Eu venho direto no gabinete. Meu amigo, João Cunabraza. Platinho do céu, não faz isso, Pletinovski. Você toma raid muito fácil, bem. Eu vou até morrer na bomba aqui. Aí, ó. Já morre na bomba, já dá na base logo, já pega mais bomba e vambora, tropa. Beleira, bem. Eu tenho que raidar de noite, meu, galera. Infelizmente, esse vídeo agora vai ficar meio escuro, né, Pletinovski? Como você já sabe, o Alfa odeia gravar vídeo na parte da noite do jogo, né, tropa? Só que dessa vez não tem escapatória, galera. Não tem o que fazer. Eu tenho que raidar agora aqui, não posso parar. Porque senão já sabe, né? Os caras vão ver que eu tô raidando aqui e vão colocar a janela lá. Ou vai quebrar a janela, colocar a porta ou a parede. E aí eu gasto mais bomba. Beleza, falta um pouquinho. Ai, falta 20 bomba, olha, ainda. Nossa! Ah, bamba! Bom, eu acho que eu vou cortar o vídeo aqui agora. Eu vou voltar quando a parede estiver quase quebrando já o teto. Ei, meu Deus, eu tô com tempo da liberação ainda. Por isso que eu podia ter morrido na bomba, né, tropa? Bom, Pletinovski, olha só. Tô indo levar as últimas bombas já, tropa. Já coloquei 70 lá, né, falta as 30 bombas agora. Já vou levar um pouquinho a mais, né, galera. O Gabinels. Falta mais de 30, falta 33 bombas, olha só. Bom, então vambora. Ó, o planador agora não bugou não, hein, Pletinovski. Galera, lembrando, esse aqui é continuação do vídeo de ontem, tá? Se você não assistiu o vídeo de ontem aí, a treta com esses Pletinovski, só você acessar o link que tá na descrição do vídeo e você vai diretamente pro vídeo de ontem, bem. É a continuação desse vídeo aqui. Na verdade, esse vídeo aqui é a continuação do de ontem, né? Esse Splatinha chamou o Alpha de hack, tropa. Aí eu voltei, né, bem. Pior que eu mandei mensagem de rodagem de guerra pra eles, tropa, na conta privada. Se eu tivesse respondido conversar de boa, eu não ia herdar eles, não. Pelo que eu vi aqui, galera, eles são os únicos farmadores do servidor, tropa. Os outros estão tudo só trocando TVP. Eu ganharia esse servidor aqui fácil, tá? Quer dizer, fácil não, né, tropa? Porque os caras jogam bem, é farmador, só que tem a desgama dos hacks, né, tropa? Tem que jogar contra hack. Beleza. É porque esse servidor aqui... Olha lá. Falei que tá aberto, tropa? Meio amizão canabrava. É, Pletinovski. Espero que isso sirva de lição pra vocês, viu? Da próxima vez, Platina, coloca, não saia da base enquanto não tiver janela. Vai ficar off, beleza, pode ficar off. Só que quebra essa parede aqui, se você não tem janela pra colocar ainda. Quebra a janela aqui, ó, a parede. E coloca uma parede normal. Deixa o gabinete equipado, ou então coloca uma porta, alguma coisa assim. E outra, o servidor FURIA, Platina. O servidor FURIA, se você conseguir 200, 600 bomba óleo aqui, é coisa de minutos. É muito fácil, muito rápido. Caraca, tropa, olha o tempo de porta nessa base. Meu Deus, os caras trocaram Forja Pequena por Forja Grande, galera. Meu amizão canabrava, eu falei que esse Platina farmava. Quebrar tudo de cama aqui, tropa. Quebrar a porta, colocar a parede. Não vou nem olhar isso aqui agora não, tropa. Vou colocar a porta onde não tiver aqui, cadê o luxo do gabinete. Nossa, mais Forja, meu Deus do céu. Platina, você farma demais, Platinovski. Opa, já ia quebrar a mesa aqui, ó. Vou fazer minha base aqui, tropa. Um dos motivos também que eu tô raidando eles, velho, é porque eles fizeram a base justamente no lugar que eu faço, né. Uns locais que eu faço, né, tropa. Podia fazer em outro lugar, só que aqui perto, outro lugar. Aí eles iam me raidar de qualquer jeito. Ou ia ficar me perturbando, né, tropa. Chegando na base com o loot, alguma coisa assim. Eles iam acabar me raidando, né. Então é melhor eu raidar eles do que eles me raidar. Mas igual eu falei, né, tropa. Como eu mandei mensagem pra eles no privado, se eles respondessem, se eles tivessem conversando de boa, eu não ia raidar eles, tropa. Eu ia até doar meu loot pra eles. Eu já tô com 600 explosivos na base já, tropa. Na base não, né. Tá na outra conta. Eu uso a outra conta, tropa. Os cofres da outra conta poder guardar o loot, tá. O loot de raid. Aí caso alguém raidar, toma o famoso prejuízo, né. Essa é uma estratégia que eu uso desde que eu comecei no left, né, tropa. Loot de raid eu não deixo na base, tropa. Eu sempre que eu... Antes de eu sair do jogo, eu sempre coloco nas contas. Eu crio outra conta na hora ali. E agora que eu não tenho o cofre, né, tropa. Eu libero o cofre e aí eu coloco o loot de raid tudo travado. E assim, como alguém vai me raidar, só toma prejuízo. Ah, outra coisa, galera. Aquela base pirâmide, eu vi muita gente perguntando. Ah, me ensina a fazer essa base pirâmide. Aquela base pirâmide, tropa, tem como fazer. Porém, não tem como mais fazer ela com a parede bugar uma dentro da outra, tropa. Quarta-feira agora, passaram, teve a atualização e o jogo mudou isso daí, tá, tropa. Mudou não, arrumou, né. Por incrível que pareça, tropa, parece uma coisa de outro mundo. Mas sim, o Lash arrumou o bug de colocar uma parede dentro da outra, tá. Agora, se você ver essas bases pirâmide com parede, ou qualquer outro tipo de base, com parede uma dentro da outra, platina, pode ter certeza que foi base feita por hack, tá. Tem como você fazer a base ainda, porém é feita com hack, tá, tropa. Com duas contas não tem como fazer mais, porque a parede fica quebrando, tá. Então, platina, quando você vê base pirâmide por aí, com essas paredes bugar uma dentro da outra, pode ter certeza, viu, foi feita por hack, bem. Platin, olha o hackzinho, platina, é assim. Eu sempre usava as duas contas, né, tropa, pra poder fazer e todo mundo falava que era hack, né, porque todo mundo achava que só fazia por hack aquelas bases. Mas só que é, no caso, você usar duas contas, né. Se tiver três contas é melhor ainda, né, tropa. Daí, em vez de você colocar duas paredes uma dentro da outra, você coloca três, né, o que fica muito mais apelão. Porém, platina, ó, não se preocupe, tá, galera, já tô planejando uma outra base aí, apelona também, com três tetos, viu. Só não vai ter como colocar uma parede dentro da outra mais, tá, galera. Mas tem como colocar os três tetos ainda, tá. Então, eu já tô planejando essa base aí. Ué, cadê o loot de raid? Ah, desligaram ali pro oitavo gabinete. Tira a joga fora. Uma dorzinha. Vou tirar aqui, se eu quebrar esse baú também. O loot tá tudo ali, tropa, dentro do gabinete, ó. E eu acabei de fazer aqui dali, ó. A porta é uma coisa que eles deveriam ter feito, né, tropa. Bom, eu vou mostrar o loot todo pra vocês aqui, tá, galera. E aí, depois, eu já vou organizar tudo aqui. O loot que eu vou ficar pra mim, eu vou deixar nos baú guardados, escondidos. E aí, ó, um baú de ferro, ó. E o loot que eu vou triturar, já vou triturar tudo. E aí, eu vou fazer meu jarvãozinho aqui do lado, tropa. Por incrível que pareça, galera, eu tô num servidor 5X, servidor FURIA, né. Servidor oficial só que é FURIA, e o servidor FURIA é 5X. E eu vou fazer uma base, galera, com duas paredes de estilo, só. Duas paredes de estilo e o cara raid da base. Vou arriscar o cara raidar e pegar todo o loot, tropa. O loot, né, porque o de raid mesmo não pega. A minha intenção aqui, galera, eu vou no drop da medalha, tá. Eu vou tentar gravar pra vocês o vídeo desse drop da medalha. Como é um servidor FURIA, obviamente, vai estar full de hack lá. Mas hack ou o clã não vai atrapalhar o alfa, né, Platino? Mas, ah, você vai pegar a medalha nesse servidor? Platino, se eu pegar a medalha, eu obviamente não vou pegar, tá, tropa? Tá, já tem hack aqui no servidor e tem muito clã também. Então é um pouco difícil, né. Mas se acontecer de eu pegar a tropa... É como eu falei pra vocês, né, galera. É difícil, porém não é impossível, né. Mas se caso acontecer de eu pegar, eu vou doar a medalha pra alguém, tropa. Eu sempre faço isso, tá. Eu dou a medalha pra alguém que tá no servidor. No caso, esses platinos aqui mesmo, se eu pegasse a medalha... Se eles estivessem aqui no servidor ainda, eu doaria a medalha pra eles, tropa. Porque eles estão super focados, né. Eles estão jogando certinho também. Até na rodada de guerra, eles estão quietos. Não vi eles xingando ninguém. Já os outros ali, é tudo da hora xingando os outros de animal, de não sei do que. Aqueles animal que... Já sabem, né, tropa? Coisa de racismo, enfim, platina. Esse tem em todo lugar também, né. Olha, tem bastante loot aqui, hein, tropa? Nossa senhora. Bom, vamos dar uma olhada nas forjas agora. Tem meio baú de carvão, meio baú de sufur. É, esse aqui já pagou o raio, tropa. Ó, a mesma quantidade que eu gastei, eu já recuperei. Na verdade, menos ainda, né. Bom, vamos dar uma olhada nas forjas agora. Ferro. Sufur, boa. Galera, acho que o sufur já vou pegar, hein. Mais sufur. Sufur, nossa, 2, 4. Eu vou pegar tudo o sufur, tropa. Vou colocar no baú, vamos ver quanto que vai dar. 6k já. Deixou uma forja pra trás ali, né. Depois eu pego. Beleza. As forjas que tá queimando, galera, eu vou deixar elas continuar queimando. Porque daí ela já... Enquanto eu tô olhando loot, enquanto eu tô aqui duas coisas, ela continua queimando as forjas, né, tropa? Porque a minha base lá não cabe mais forte, só tem 6 lá e tá full de carvão queimando, tropa. Cadê? Tinha uma aqui. Aqui, essa aqui, ó. Vou deixar as forjas queimando o sufur igual. Sufur e carvão, né, galera. Ferro. Vou deixar queimando aí. Olha o tanto de sufur que já deu, tropa. Meu Deus do céu, essa daqui tem sufur também? Carvão. Boa. Caraca, tropa. Vai dar pra fazer um baú de pólvora, tropa. Um baú de pólvora, bem. Vai dar pra fazer uns dois caras explosivos com esse aqui, galera. Acho que dois caras não vai dar não, né. Mas... Nossa senhora, olha o tanto de sufur. Meu amigo João Canabrava. Platina, muito obrigado pelo loot, Platinovski. Muito obrigado mesmo. Olha isso, tropa. Meu Deus do céu, Platinovski. Olha, mais 300 de estilo, galera. Caraca, tropa. É muito loot. Olha isso. Vou colocar no baú lá. Vai dar um baú inteiro só de sufur. Já queimado, né, tropa? Sem falar o que tá queimando ali ainda. Meu amigo João Canabrava. É, tropa. Como eu falei pra você, né, galera. Lucrei. E muito, né, bem. Eu falei, ó. Lembra dos juros que eu falei, Platinovski? Que eles iam farmar pro Alpha. É, que eu tinha emprestado o... O meu loot pra eles. E aí eu ia cobrar depois com juros e juros. Na verdade, o loot deles era meu, né, tropa. Só que tava emprestado. Então eles tava usando por juros, né. Quando na hora de pagar, paga bastante. Vou até escrever o nome da cama aqui, ó. Loot. Porque, já sabe, meu loot agora tá todo aqui, né. O loot que tá aí na minha base nem conta mais em relação a esse. Olha aí, Platinovski. Essa aqui é a base. Agora eu vou fazer o meu jarvãozinho aqui, né, galera. Como eu falei pra vocês. Todo loot da base. Do meu loot. Eu vou colocar nesse jarvãozinho, tropa. Um jarvãozinho velho de dois por... É... Um por um, né. Não, dois por dois, é. Lembrando, tropa. Esse aqui já tem aí no blueprint também, tá. A senha do blueprint é tudo zero. Beleza. Fazer uma acelerada no loot aqui, tropa. Mas é só você assistir meio devagar aí. E vai dar pra você entender igual, tá. Mas é só você colocar as paredes normal ali, Platinovski. Não tem segredo, não. Esse aqui não tem nenhum bug. Não tem nada, tá. É só você colocar as paredes. Aqui. Beleza. Pronto, Platinovski. Aí, ó. Esse aqui vai ser a minha base, galera. Colocar o lado de cá. Eu coloquei errado. Beleza. Então, galera. Se o cara vir pelo teto é dois teto. Se vir pela parede é duas paredes. Porque é parede dupla, né. Então, é isso aí, ó. 24 C4 o cara pega. Ah, mas se o cara for pelas portas, ó. Pelas portas, galera, é 24 C4, tá. É a mesma coisa. Tudo parede dupla. Então, se ele for pelas portas, 24 C4. Se for pela parede, 24 C4. Beleza? Aqui eu já trouxe o luxo todo pra cá, tá, tropa. Tanto dessa base que eu ridei. Quanto do meu outro jarvão lá do começo do servidor, tá. As portas estão tudo queimando o carvão agora. Tá queimando o sulfuro, na verdade. O restinho. A bancada fica ali em cima, tá, tropa. Em cima do teto, ó. Ninguém não reporta. Tá de boa. Vou só larguir pra meu jarvão agora que tá mostrando pra mim a... Ah, esse problema aqui, tropa, ó. O refinador de combustível fica pro lado de fora. Aí, Platinovski. Eu quebrei a fundação que tava em volta. Tá meio feio demais. E agora já sabe, né, bem. Vamos só ir pra base do Platinovski fazer virar farelo. E eu espero que eles aprendam a lição, né, tropa. Nunca mais chamar o Alpha de Hacker, né, bem. Mas isso aí é normal, né, galera. Sempre os Platinhos chamam o Alpha de Hacker. Eu não sei porquê, bem. Isso aqui é zoeira, tá, galera. Brincadeira. É, brincadeiras à parte aí, né. Mas essa é a regra da vida, bem. Um dia você ganha, outro dia você perde. No caso, se você estiver no mesmo servidor que o Alpha, você perde num dia. No outro dia você perde de novo. E na outra semana de novo. E assim vai indo até você cansar, bem. Porque com o Alpha você vai sempre perder. Platinovski. Já tomou o famoso prejuízo hoje, Platinovski. Tô fabricando pólvora aqui, tropa. Dá uma olhada, vê se não tem ninguém no report, né. Conferir. Eu tô fabricando os 30k de pólvora aqui, galera, na mochila. E eu tô aqui no Ipana base, no meio do aberto, fabricando a pólvora. Se o cara me matar aqui, o cara fica furo, furo. Beleza? Prontinho. Então, galera, amanhã eu já posto vídeo pra vocês aí da medalha, tá bom? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, Platinovski. É pra você receber as notificações de todos os vídeos, tá? E a descrição do vídeo aí, Platinovski, tá? O link do vídeo de ontem, tá bom? Então corre lá já, assiste o vídeo também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Valeu, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau, obrigado. Fui, Platinovski. Deixa o like no vídeo. Tchau.